Que fio da porra, eu tô passando embaixo do meu raider Então é falta dela que eu sinto quando escuto o nosso som O sorriso que eu tinha quando estava tudo bom É passado o afogado numa taça de xandom Você vai ver o que perdeu, quando o rolê chegar no fim Quando você se lembrar de mim, sabe que isso tudo é em vão Então vai, buscar aquilo que eu não dei A bagunça que eu rejeitei, vai viver uma ilusão Meu coração te deu a chave, ele te prometeu, amor você entrou Foi carinhosa e confiança conquistou Um futuro planejado do seu lado, ele sonhou viver contigo É que eu preciso, foi o que ele pensou Na cama nós dois, no clima gostoso Sentindo seu corpo, o prazer que nunca tem fim E fazendo amor, pena que acabou Depois que gozou, depois que gozou Depois que gozou, só mais uma transa sem fim DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas